Agora que nós estamos fazendo as práticas presenciais de novo, algumas pessoas que encontraram o Dharma através do YouTube têm aparecido, ou pelo menos descobriram um dor de língua através do YouTube têm aparecido nas práticas. É uma coisa muito curiosa, quando você encontrar o budismo ou a Giana pela primeira vez, muitas pessoas têm reações diferentes. Mas algumas pessoas chegam aqui, ouviram as mantras, veem as rancas, as estátuas, os instrumentos, e eles têm a impressão que eles chegaram em casa. Alguma coisa muito familiar, muito confortável. Também é curioso, algumas pessoas estavam comentando para mim esses dias que eles vêm, sentam na prática, daí doem joelho, doem coluna, surgem emoções esquisitas, de nada, pensamentos loucos que eles não têm normalmente. Daí fica suando, sofrendo, daí a prática acaba e dizem que legal. Quando a pessoa tem essa reação, não se sabe que tem um praticante varjeana potencial. Obrigado.